Oi, alô, opa, alô, tá me ouvindo? Isso aqui é filmagem, é vídeo, claro que eles estão te ouvindo. Tá rolando uma promoção na página do Facebook do Guilherme. A promoção é a seguinte, você pega essas imagens, clica nas imagens, mostra as imagens. Não se enrola com a câmera, mostra as imagens. Ele disponibilizou, abaixa minha mão porque tá me dando dormência. Ele disponibilizou várias imagens na página do Facebook pra vocês pegarem e postarem em suas redes sociais. Twitter, Facebook, Youtube, Instagram. Inclusive o formato é direitinho pros stories do Instagram. Instagram Stories, aquele que eu nunca sou chamado pra fazer. Mentira, você tá exagerando, hein? Mas então, aí você vai lá, coisa e tal, salva essas imagens e posta em sua rede social. E aí você divulga o trabalho da esposa dele, a Fran Briggs, e da nossa amiga querida Ana Giovannini. São pessoas bem aprazíveis, eu até que tolero as duas, tá? Ao contrário de todos vocês, eu falo na cara mesmo, eu não tenho medo. Eu digo as verdades, não construo teorias das conspirações. Eu digo as verdades absolutas. Mostra a tela. Então você pega essas imagens aqui, você baixa, coloca em suas redes sociais e divulga o trabalho delas. E aí depois, o Guilherme, o moleque, ele vai sortear desenhos pra vocês, autografados, personalizados. É, vai botar o nome de vocês nos desenhos. Mas pra fazer isso, vocês têm que pegar essas imagens, colocar em suas redes sociais, e depois mandar um print do que vocês fizeram, despertinhos. Tipo, isso aqui, ó. Aí vai lá. Piriri. Aí você vai, você divulgou. Aí você, blau. Seleciona. Salva, de preferência, né? Salva. E aí manda pro Guilherme, no sistema de mensagens da página dele do Facebook. Mostra a página. Mostra a página. Vamos lá, acelerado. Olha o ritmo. Tá perdendo o timing. Essa página. Aí vocês vão aqui e mandem mensagem pra ele. Onde é que manda mensagem? Eu não sei, porque eu nunca mandei mensagem pra mim mesmo na página, né? Aí fica difícil. Ó, é que página Guilherme Briggs, deixa eu explicar. Calma. E aí vai aqui, ó. Enviar mensagem. Caramba, eu nunca enviei mensagem pra mim mesmo. Aí você envia uma mensagem. Peraí. Aí eu já enviei, sim. Olha só, eu fiz um teste aqui. Eu tinha até esquecido. Teste, alô, oi, opa, epa, ei, hello. Fala, belê, opa, quem é? Af, epa. Você é louco, né? Você é maluco. Você conversa com você mesmo, é isso? De certa maneira, né? Mas bom, vou explicar. Não vamos perder a magia. Aí vocês mandem mensagem, né? Com o print da divulgação de vocês. E aí eu vou sortear um desenho meu, autografado com o nome das pessoas. Vou sortear alguns desenhos. Adoraria fazer pra todo mundo, mas vão ter que ser só alguns. Por quê? Porque não dá pra fazer pra todo mundo. Por quê? Porque só tem uma mãozinha e várias pessoas vão mandar. Não tem como fazer. Não tá fazendo nada no sábado, nem domingo. Bora trabalhar. Bora ir pra labuta. Desenhar, né? Essas meninas desenharam pra caramba. E você não fez nada? É isso? Vai ficar só nas divulgações. Nas divulgações de redes sociais. Vai ficar aqui no camarote. Tem que trabalhar. Sai desse camarote e vai trabalhar. Tá, vou fazer o melhor possível. Então é isso. Todo mundo ajudando a Fran Briggs e a Ana Giovanini na divulgação do trabalho lindo delas. Obrigado. Para de filmar. Chega. Acabou. Vai trabalhar. Peraí, volta a me filmar. Liga a luz. Rápido. Joga a luz em mim. Vai, menino. Vai, moleque. Isso. Tá forte demais. Para. É o seguinte. Essa promoção de vocês divulgarem a Fran Briggs e a Ana Giovanini só vale neste sábado e no domingo, que é amanhã. Tá? Depois não adianta, porque acabou a ser XP. Tá? Então é hoje e amanhã. Sábado e domingo. Eu não vou explicar de novo isso. Tá? Então vocês anotem no papelzinho aí, que é hoje e amanhã. É hoje e amanhã. Sábado e domingo apenas. Tá? Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.